Olá pessoal, meu nome é Leandro Cirillo e você está no canal Porquê Não Everest? E o livro de hoje é de Carol Dweck, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Capítulo 5, Negócios, Mindset e Liderança Aeron e o Mindset do Talento Em 2001, uma notícia sacudiu o mundo empresarial. Aeron, exemplo de firma de sucesso, a empresa do futuro, havia naufragado. O que aconteceu? Como uma promessa tão espetacular pode se transformar em desastre monumental? Teria sido incompetência? Teria sido corrupção? Foi o Mindset. Segundo Malcolm Gladwell, num artigo da revista New Yorker, as empresas norte-americanas passaram a ter obsessão pelo talento. Com efeito, os gurus da McKinson & Company, a principal firma de consultoria em gestão no país, afirmavam que o sucesso empresarial nos tempos atuais exigia o Mindset do talento. Assim como há talento nato nos esportes, diziam eles, há também talento nato para os negócios. Assim, como os clubes esportivos contratam talentos fenomenais por enormes somas de dinheiro, as empresas também não deveriam conter as despesas no recrutamento de talentos, pois essa é a arma secreta, a chave para vencer os concorrentes. Gladwell escreveu, Esse Mindset do talento é a nova ortodoxia do mundo dos negócios nos Estados Unidos. Ele definiu a cultura institucional da Aeron e semeou sua ruína. A Aeron recrutou grandes talentos, pessoas com títulos extraordinários, o que não é propriamente negativo. Pagava-se muito bem, o que não é condenável. Mas, confiando exclusivamente no talento, a Aeron fez algo fatal. Ao criar uma cultura de que adorava o talento, a Aeron obrigou seus funcionários a agir como se fossem extraordinariamente talentosos. Basicamente, obrigou-os a adotar um Mindset fixo. E já conhecendo isso muito bem, sabemos por nossos estudos que pessoas de Mindset fixo não reconhecem suas deficiências, nem as corrigem. Lembram do estudo em que entrevistamos alunos da Universidade de Hong Kong, a qual tudo é em inglês? Os alunos de Mindset fixo se preocupavam tanto em não parecer deficientes que se recusaram a seguir um curso para aperfeiçoar o seu inglês. Não viviam em um mundo psicológico no qual pudessem correr esse risco. E lembram-se de como induzimos estudantes a adotar o Mindset fixo, elogiando sua inteligência como fez a Aeron com seus funcionários extraordinários? Mais tarde, depois de lhes apresentar alguns problemas difíceis, pedimos aos alunos que escrevessem uma carta a alguém em outra escola, descrevendo suas experiências em nosso estudo. Ficamos chocados ao ler suas cartas. Quase 40% deles mentiram sobre suas notas que tinham tirado. E sempre para mais, o Mindset fixo havia tornado a deficiência intolerável. Gledel concluiu que as pessoas que vivem no ambiente que as valoriza pelo seu talento nato têm grave dificuldade com qualquer ameaça à sua imagem. Elas não seguem um caminho que resolva o problema. Não enfrentam os investidores e o público, admitindo que estavam erradas. Preferem mentir. Obviamente, uma empresa incapaz de se corrigir não pode prosperar. Se a Aeron foi vítima do seu Mindset fixo, podemos concluir que as empresas que prosperam têm Mindset de crescimento? Vejamos. Organizações que crescem Jim Collins se dispôs a descobrir por que algumas empresas passam de boas a excelentes. O que lhes terá permitido dar o salto para a grandeza e assim permanecerem enquanto outras empresas semelhantes continuaram simplesmente sendo boas? Para encontrar a resposta a essa pergunta, ele e sua equipe de pesquisa desenvolveram um estudo de 5 anos, selecionaram 11 empresas cujos dividendos haviam aumentado extraordinariamente em relação a outras do mesmo ramo, e que mantiveram essa diferença durante pelo menos 15 anos. Compararam cada uma delas com outra do mesmo tipo de atividade que possuía recursos semelhantes, mas que não conseguiram dar o mesmo salto. Estudaram também um terceiro grupo de empresas, as que tinham passado de boas a excelentes, mas não se mantiveram no mesmo patamar. O que diferenciava as empresas progressistas das demais? Havia diversos fatores importantes, como relata Collins em seu livro Empresas Feitas para Vencer, mas um que era absolutamente crucial. O tipo de líder que em todos os casos havia levado a firma excelência. Não eram os tipos carismáticos, místicos, que destilavam ego e talento autoproclamado. Eram pessoas discretas, que faziam perguntas constantemente e tinham coragem de enfrentar as respostas mais brutais, isto é, olhar de frente os fracassos, inclusive os próprios, sempre mantendo a fé no sucesso final. Isso parece familiar? Collins especula sobre os motivos pelos quais esses líderes possuíam tais qualidades específicas, porque essas qualidades se juntavam daquela forma com que eles chegam a adquiri-las. Mas nós sabemos, eles tinham um mindset de crescimento. Acreditavam no desenvolvimento humano, suas características são as seguintes. Não estão sempre tentando provar que são melhores do que os demais? Por exemplo, não consideram que a hierarquia correta comece com eles próprios no topo. Não reivindicam créditos pela contribuição de outras pessoas, nem prejudicam as demais a fim de parecerem poderosos. Em vez disso, estão sempre tentando melhorar, cercam-se de pessoas mais capazes e conseguem encontrar, enfrentam diariamente seus próprios erros e deficiências e procuram saber com franqueza quais as qualificações de que eles mesmos e suas empresas necessitarão no futuro. Por causa disso, podem progredir com uma confiança baseada em fatos e não como resultado de fantasias a respeito de seu talento. Collins relata que Alan Hutzel, CEO da gigantesca cadeia de comércio de aparelhos eletrônicos Circuit City, organizou debates entre os membros da diretoria. Em vez de simplesmente procurar impressionar os diretores, utilizou-os para aprender. Juntando também os executivos, ele discutiu, questionou e investigou até obter, Aos poucos, um panorama mais claro sobre o ponto em que se encontrava a empresa e para onde deveria ir. Eles costumavam me chamar de promotor público, porque eu me concentrava em uma única pergunta, diz Hutzel a Collins. Sabe como um bulldog? Eu não existia até entender. Por quê? Por quê? Por quê? Hutzel se condenava a um cavalo de arado, um trabalhador esforçado, um homem normal, mas assumiu uma empresa pré-de a falir e durante os 15 anos seguintes, transformou-a numa empresa que deu aos seus acionistas maior rendimento total que qualquer outra firma da Bolsa de Nova York. Um estudo sobre Mindset e Decisões Gerenciais Robert Wood e Albert Bandura realizaram um estudo fascinante com os alunos de graduação em administração de empresas, muitos dos quais possuíam experiência de gerência. No estudo, criaram gerentes tipo Aaron e tipo Hutzel, colocando as pessoas em diferentes mindsets. Wood e Bandura deram a esses líderes empresariais em formação uma tarefa complexa de gerência, na qual eles tinham que dirigir uma organização simulada, uma empresa de móveis. Nessa tarefa computadorizada, tinham de colocar os funcionários nos lugares certos e motivá-los, a fim de descobrir a melhor forma de fazê-lo. Era preciso rever constantemente suas decisões, baseando-a nas informações que recebiam sobre a produtividade da empresa. Os pesquisadores dividiram os alunos em dois grupos. Um deles percebeu que o Mindset fixo. Disseram-lhes que a tarefa era destinada a medir suas capacidades básicas subjacentes. Quanto maior a capacidade, melhor o desempenho. O outro grupo recebeu o Mindset Crescimento. Afirmaram-lhes que a capacidade gerencial, se desenvolvida com uma prática e que a tarefa lhe daria oportunidade de cultivar suas aptidões. O encargo era difícil, porque foram dados aos estudantes padrões elevados que teriam de satisfazer. Eles não conseguiriam especialmente nas primeiras tentativas. Assim como eram, os do grupo de Mindset fixo não aprenderam com seus erros. Mas os de Mindset Crescimento continuaram a aprender, sem se preocupar com a avaliação ou com a proteção de suas capacidades fixas. Encararam diretamente os seus erros, utilizavam as informações recebidas e alternavam suas estratégias quando necessário. Tornaram-se cada vez mais competentes para compreender como distribuir a motivação de seus empregados. E a produtividade cresceu. Na verdade, terminaram muito mais produtivo do que os de Mindset fixo. Mais do que isso, ao longo dessas tarefas bastante pesadas, conservaram uma saudável confiança. Funcionaram como Halan Hutzel. Liderança e o Mindset fixo Ao contrário de Halan Hutzel, os líderes das empresas usadas por Collins como comparação demonstraram claramente todos os sintomas do Mindset fixo. Líderes que tinham Mindset fixo, como em geral as demais pessoas com o mesmo tipo de Mindset, vivem num mundo em que alguns são superiores e outros inferiores. Precisam constantemente afirmar sua superioridade e a empresa nada mais é do que uma plataforma para esse fim. Tipicamente, os líderes das empresas usados como comparação se preocupavam com sua reputação de grandeza pessoal. Tanto que com frequência preparavam a falência da firma quando seu tempo na direção terminava. Assim diz Collins, afinal, haverá melhor prova de sua grandeza pessoal do que falência da firma depois que você a deixa? Em mais de dois terços desses líderes, os pesquisadores reconheceram um ego pessoal de proporções gigantescas que eu apressava a ruína da empresa ou a mantinha lá embaixo no ranking. Um desses líderes foi Lee Iacocca, chefe da Chrysler, que conseguiu uma miraculosa recuperação para a companhia e depois passou tanto tempo acariciando sua fama na segunda metade de sua gestão que a Chrysler resvalou novamente para a mediocridade. Muitas dessas companhias usadas como comparação funcionavam segundo o modelo que Collins batizou de um gênio com mil ajudantes. Em vez de formar uma equipe extraordinária de gerentes como as empresas que passavam de boas excelentes, elas operavam segundo a premissa do mindset fixo, de que os grandes gênios não precisam de grandes equipes, precisam apenas de subordinados para executar suas ideias brilhantes. Não se esqueçam de que esses grandes gênios tampouco querem grandes equipes. Pessoas de mindset fixo desejam ser os únicos manda-chuvas para que, ao se compararem com o que estão à sua volta, se sintam superiores. Em várias autobiografias de CEOs que li, pouco encontrei sobre programas de aprendizado ou de desenvolvimento dos funcionários. Em todas as autobiografias de CEOs com mindset de crescimento, sempre há uma profunda preocupação com o desenvolvimento pessoal e uma extensa discussão sobre o assunto. Finalmente, com a Eron, os gênios se recusavam a olhar as próprias deficiências. Collins nos conta que a cadeia de distribuição de gêneros alimentícios, Kroger, que progredia de boa a excelente, encarou de forma valente os indícios de problemas dos anos 1970, que mostravam a extinção dos mercadinhos. Enquanto isso, sua congênia A&P, que já foi a maior organização varejista do mundo, fechou os olhos. Por exemplo, a A&P abriu um novo tipo de loja, uma super loja, que parecia ser mais bem sucedida do que o tipo antigo, mas logo a fechou. Não quiseram saber daquilo. Em contraste com a Kroger, eliminou e modificou todas as lojas isoladas que não se ajustavam ao novo modelo de super loja e no final dos anos 1990, tornou-se a principal cadeia de venda de alimentos do país. CEOs e o grande ego Como o CEO e o grande ego pode ter se tornado sinônimos? Se as pessoas mais discretas de mindset de crescimento são as verdadeiras impulsionadoras à indústria, por que tantas empresas procuram líderes míticos, ainda que possam se mostrar mais dedicados a si mesmos do que a empresa? A culpa é de Iacocca. Segundo James Surowiec, num artigo da Slate, a ascensão de Iacocca mudou as empresas norte-americanas. Antes deles, os tempos dos grandes chefes e magnates pareciam ultrapassados. Na concepção do público, o CEO de uma empresa era um engravatado, bem tratado e bem pago, mas essencialmente inexpressivo e sem personalidade definida. Com Iacocca isso mudou. Os jornalistas começaram a dar a executivos apelidos como o próximo J.P. Morgan ou o próximo Henry Ford e os executivos do Mindset Fix começaram a querer se ajustar a esses rótulos. Surowiec chega a atribuir a essa mudança os recentes escândalos, pois à medida que essa tendência prosseguia, os CEOs foram se tornando super-heróis. Mas as pessoas que cultuam seu ego e buscam a próxima oportunidade de promover sua imagem não são as mesmas que impulsionam a saúde duradoura das empresas. Talvez Iacocca seja apenas um indivíduo carismático que esteja levando a culpa pelo declínio da civilização. Isso é justo? Vamos olhá-lo mais de perto e também outros CEOs de Mindset Fix Veremos que todos começam com a crença de que algumas pessoas são superiores. Todos sentem a necessidade de provar e exibir a própria superioridade. Todos utilizam seus subordinados para alimentar essa necessidade, em vez de promover o desenvolvimento dos funcionários. E todos acabam sacrificando suas empresas em função disso. O Mindset Fixo nos ajuda a compreender de onde vêm os egos gigantescos, como funcionam e por que acabam derrotando a si mesmos. Líderes de Mindset Fixo em Ação Iacocca Eu sou um herói Warren Bennis, guru no tema da liderança, estudou os grandes líderes empresariais. Eles afirmaram que sua intenção não era serem líderes. Não estavam interessados em se provar. Simplesmente fizeram aquilo de que gostavam. Com tremendo ímpeto e entusiasmo, e deu no que deu. Iacocca não era assim. Claro, amava a indústria automobilística. Porém, mais do que isso, ansiava ser um manda-chuva na Ford. Queria a todo custo obter a aprovação de Henry Ford II. E adorava os aspectos régios de seu cargo. Essa era a medida pela qual se avaliava as coisas que proviam que ele era alguém. Usei a palavra régios de propósito. Iacocca nos diz que a casa de vidro, como é conhecida a matriz da Ford, era um palácio. E Henry Ford era o rei. Mais do que isso, se Henry Ford era o rei, eu era o príncipe herdeiro. Eu era o protegido especial da sua majestade. Todos nós tínhamos uma boa vida na corte real. Participávamos de algo melhor do que a primeira classe. A classe real. Havia garçons vestidos de paletós brancos em serviço o dia inteiro. E almoçávamos junto no restaurante dos executivos. Diariamente, vinham de avião da Inglaterra, filés de linguado. Iacocca realizou grandes coisas na Ford, como a concepção e a promoção do modelo Mustang. E sonhava em suceder Henry Ford como CEO da empresa. Mas Ford tinha outros planos. E, para grande raiva e assombro de Iacocca, finalmente o obrigou a sair. É interessante notar que Iacocca ficou chocado em nutrir uma ira duradoura contra Henry Ford. Afinal, ele vira Ford despedir executivos graduados. E ele próprio. Iacocca também despedira muito deles. Conheci o jogo das grandes corporações. Mesmo assim, seu mindset fixo lhe tolia a visão. Sempre conservei a ideia de que eu era diferente. Que, de alguma forma, eu era mais inteligente. Ou tinha mais sorte do que o resto. Nunca pensei que aquilo fosse acontecer comigo. Grifo meu. A crença de sua aparente superioridade o cegara. Revelou-se, então, outro lado do mindset fixo. Ficou pensando se Henry Ford descobrira alguma deficiência nele. Talvez não fosse realmente superior. E, por isso, não podia pedir para sair. Anos mais tarde, sua segunda mulher lhe disse que se conformasse. Você não imagina o favor que Henry Ford lhe fez. Ser despedido da Ford levou você à grandeza. Você está mais rico, mais famoso e mais influente por causa de Henry Ford. Agradeça a ele. Poucos anos depois, ele se divorciou dela. Assim, o rei que o definira como competente e valioso, agora o rejeitava por ter falhas. Com energia feroz, Yakoka lançou-se na imensa tarefa de salvar as aparências. E, junto com elas, a Chrysler Motors. A Chrysler, que já tinha sido uma próspera rival da Ford, estava à porta da morte. Mas Yakoka, como novo CEO, tratou rapidamente contratar as pessoas certas, lançar novos modelos e agir junto ao governo para obter empréstimos salvadores. Poucos anos depois de sua saída humilde da Ford, conseguiu escrever uma autobiografia triunfante no Nera Declarar. Hoje, eu sou um herói. Em pouco tempo, entretanto, a Chrysler estava novamente em dificuldade. O mindset fixo de Yakoka não descansava. Ele precisava provar sua grandeza a si mesmo, a Ford e ao mundo. Sempre mais e mais. Passava horas em que deveria estar trabalhando para a empresa fazendo coisas que promoveriam sua imagem. E gastou o dinheiro da empresa com coisas que impressionariam Wall Street e aumentariam o valor das ações da Chrysler. Mas fez isso em vez de investir em novos projetos de automóveis ou de aperfeiçoamentos industriais. Que manteriam a empresa rentável ao longo prazo. Também se preocupava com a história. Com a maneira pela qual seria julgado e lembrado. Mas não direcionava seus recursos de maneira pela qual seria julgado. E a preocupação, muito pelo contrário. Segundo um de seus biógrafos, preocupava-se com a possibilidade que seus subordinados obtivessem crédito por novos projetos bem-sucedidos. E por isso, hesitava em aprová-los. Quando a Chrysler começou a ter problemas, receou que seus subordinados fossem considerados os novos salvadores. E tratou de livrar deles. Demia ser apagado da história da Chrysler. E por isso, aferrou-se desesperadamente ao cargo. Até muito tempo depois de já ter perdido a eficácia. Iacocca teve uma oportunidade de ouro para fazer diferença. Deixaram um importante legado. A indústria norte-americana de automóveis enfrentava o maior desafio de todos os tempos. Os carros japoneses importados conquistavam o mercado do país. Era simples, tinha melhor aparência e funcionava melhor. Os funcionários de Iacocca haviam estudado detalhadamente a Honda e fizeram excelentes sugestões a ele. Mas, em vez de aceitar o desafio e produzir automóveis melhores, Iacocca, atolado em seu mindset fixo, respondia com críticas e desculpas. Iacocca passou a ofensiva, proferindo raivosos comentários contra os japoneses e exigindo que o governo norte-americano impusesse tarifas e cotas que os detivessem. Num editorial contra Iacocca, o New York Times advertiu A solução está em fabricar carros melhores nesse país, e não em justificativas coléricas contra o Japão. Iacocca tampouco se firmava como líder de seus operários. Na verdade, se encolhia, passando a ser o tirano isolado, mesquinho e punitivo que acusara Henry Ford de ser. Não apenas despedia os que criticavam, mas pouco fazia para recompensar aqueles que tanto se sacrificavam para salvar a empresa. Mesmo quando estava obtendo lucros, não parecia ter muito interesse em compartilhar com eles. Os salários continuaram baixos e as condições de trabalho precárias. No entanto, quando a Chrysler entrou novamente em crise, ele manteve seu estilo opulento de vida. Gastou 2 milhões de dólares para reformar a suíte da empresa em Walford, em Nova York. Finalmente, enquanto ainda havia tento para salvar a Chrysler, a diretoria encontrou uma forma de facilitar sua saída. Deram-lhe uma vultuosa aposentadoria, encheram-no de opções para compra de ações e mantiveram muito de seus privilégios executivos. Mas ele ficou fora de si de tanta raiva, em especial porque seu sucessor aparentemente geria bem a companhia. Assim, procurando recuperar o trono, juntou-se uma tentativa hostil de apropriação, que punha em risco o futuro da Chrysler. Não deu certo, mas confirmou-se a suspeita de que ele colocava seu ego à frente do bem-estar da empresa. E a Coca vivia no mindset fixo. Embora tivesse começado amando a indústria automobilística e tendo ideias originais, a necessidade de provar sua superioridade passou a dominar seu prazer e sua criatividade, acabando por anulá-los. A medida que o tempo passava, e ele reagia cada vez menos aos desafios apresentados pelos competidores, recorreu às armas principais do mindset fixo. Culpar os outros. Encontrar justificativas e afastar críticos e rivais. Quando os estudantes são reprovados ou os atletas perdem o jogo, compreendem que pisaram na bola. Mas o poder dos CEOs lhe permite criar um mundo que funciona noite e dia para satisfazer suas necessidades de reconhecimento. Permite-se que cerquem unicamente das boas políticas sobre seu desempenho e sobre o sucesso da empresa, sem se importarem com os sinais de perigo. Isso, como sabemos, é a doença do CEO, um dos riscos do mindset fixo. Andei pensando ultimamente se Iacoca se recuperou da doença do CEO. Ele está arrecadando dinheiro, e dando muito do seu, para pesquisas pioneiras sobre diabetes. Trabalha no desenvolvimento de veículos que respeitem o meio ambiente. É possível que, livre da tarefa de procurar se afirmar, agora esteja interessado nas coisas a que realmente dá valor. Albert Dunlap salvou empresas moribundas, embora eu não esteja certo de que salvar seja a palavra mais adequada. Ele não as preparou para prosperar no futuro. Ergueu-as a um ponto em que podia vendê-las com lucro, despedindo, por exemplo, milhares de trabalhadores. E realmente ganhou dinheiro. Conseguiu 100 milhões de dólares ao reformar e vender a Scott Paper. 100 milhões por pouco mais de um ano e meio de trabalho. Se eu mereci isso? É claro que sim. Sou um super astro em meu campo de atividade, assim como Michael Jordan no basquete e Bruce Springton no rock and roll. E a Coca ainda falava em dar importância ao trabalho de equipe, ao papel dos pequenos funcionários e outras coisas boas. Albert Dunlap nem sequer fingia. Se você é um homem de negócios, está nisso com um único objetivo. Ganhar dinheiro. Ele conta com orgulho um incidente ocorrido numa reunião com funcionários da Scott Paper. Uma mulher se levantou e perguntou. Agora que a empresa está se recuperando, podemos voltar a fazer as doações? Ele respondeu. Se você quiser dar do seu bolso, é problema seu. E eu a incentivo a fazê-lo. Mas essa empresa existe para ganhar dinheiro. A resposta em uma palavra é não. Estou aqui para dizer que o mundo dos negócios não trata de dinheiro. Mas mesmo assim, quero perguntar. Por que Dunlap se preocupava tanto com ele? Deixemos que ele responda. Progredir no mundo se tornou para mim uma questão de amor próprio. Como uma criança que procurava provar que vale alguma coisa. Até hoje, continuo a achar que tenho que me provar e voltar a me provar. E se ele precisa por se aprova, precisa de uma medida. A satisfação dos empregados, a responsabilidade comunitária e as contribuições para a caridade não são boas medidas. Não podem ser reduzidas a um número que represente o valor a ela atribuir a si mesmo. Mas os lucros dos acionistas podem. Em suas próprias palavras, o termo mais ridículo que se ouve hoje em dias de reuniões da diretoria é stakeholders. A palavra se refere aos empregados, à comunidade e a outras firmas, como fornecedores, com as quais uma empresa trata. Não se pode medir o sucesso por meio do interesse de um grande grupo de pessoas que de algum modo dependem da empresa. Mas pode-se medir o sucesso por meio da forma pela qual esse grupo progride. O percurso de longa distância não despertava o interesse de Dunlap. A tarefa de realmente aprender tudo a respeito de uma empresa e encontrar modo de fazê-la crescer, não lhe dava a sensação de ser um super-herói. E eu acabava ficando entediado em todos os lugares onde estivesse. Em seu livro, há um capítulo inteiro intitulado, Como Impressionar os Analistas. Mas não há nenhum que diga como se faz uma empresa funcionar. Em outras palavras, tudo se resume a Dunlap dando provas de sua genialidade. Em 1996, Dunlap assumiu o controle da Sambin. Em seu típico estilo all ou motosserra, ele fechou ou vendeu dois terços das fábricas da Sambin e despediu metade dos 12 mil funcionários. Ironicamente, as ações da Sambin subiram tanto que isso acabou com seu plano de vender a empresa. Era cara demais para ser comprada. Agora ele tinha que administrar a firma. Agora tinha de fazer como se fosse rentável ou pelo menos que parecesse rentável. Mas, em vez de consultar sua equipe ou descobrir o que era possível fazer, ele inflou as receitas, despediu os que questionavam e ocultou a situação cada vez mais difícil da empresa. Menos de dois anos depois do estrelato autoproclamado em seu livro e um ano após uma revisão ainda mais auto-elogiosa, Dunlap não resistiu e foi demitido. Quando saiu da Sambin, estava sendo investigada pela Comissão de Títulos e Valores e se esperava uma declaração de inadimplência técnica de um empréstimo bancário de 1,7 bilhão de dólares. Dunlap nada entendeu sobre Michael Jordan ou Bruce Spurgeon. Esses superassos chegaram ao topo e lá permaneceram por muito tempo, porque estavam sempre se auto-analisando. Enfrentavam os desafios e continuavam a crescer. Al Dunlap se achava inerentemente superior e, por isso, preferiu não aprender o que lhe poderia tê-lo ajudado a ter sucesso. Os mais inteligentes da sala Sim, parece que a história rumou inevitavelmente de Iacoca aos magnatas da década de 1990. E ninguém exemplifica isso melhor do que Kenneth Lay e Jeffrey Skilling, os chefões da Aeron. Ken Lay, fundador da empresa Chairman e CEO, considerava-se um grande visionário. Segundo Bethnal McLean e Peter Elkin, autores de The Smarted Guys in the Room, os mais inteligentes da sala, Lay desprezava as pessoas que faziam a empresa funcionar. Tratava com desdém Rich Kinder, presidente da Aeron. Arregaçava as mangas e tentava fazer com que a empresa atingisse suas metas. Kinder era quem tornava possível o estilo de vida principesco de Lay. Era também o único nas altas esferas da firma que constantemente perguntava se estavam enganando a si mesmo. Estaremos fumando nossa própria maconha? Estaremos bebendo nosso próprio uísque? Naturalmente, seus dias estavam contados. Mas, a sua maneira sensata e astuta ao partir, ele conseguiu comprar o único ativo da Aeron que tinha um valor intrínseco, os dutos de energia, que a empresa via com desprezo. Na metade de 2003, a empresa de Kinder tinha um valor de mercado de 7 bilhões de dólares. Embora tivesse concentrado na visão que tinha de si mesmo e na maneira opulenta pela qual queria sustentá-la, Lay desejava ser considerado um homem bom e reflexível, com uma doutrina de respeito e integridade. Mesmo quando a Aeron alegremente consumia a vida de suas vítimas, ele escreveu para sua equipe A rudeza, a insensibilidade e a arrogância não tem lugar aqui. Trabalhamos com clientes e possíveis clientes de maneira aberta, honesta e sincera. Assim como Iacocca e outros, a percepção em geral, a percepção de Wall Street era absolutamente importante. A realidade? Nem tanto. Junto à lei estava Jeff Skilling, sucessor da Rich Kinder, como presidente e chefe de operações e, mais tarde, CEO. Skilling não era apenas inteligente. Dele se dizia ser a pessoa mais inteligente que conheci, de um brilho incandescente. No entanto, utilizava capacidade mental não para aprender, mas para intimidar. Quando se achava mais inteligente do que os outros, o que acontecia quase sempre, tratava-os rudemente. Qualquer pessoa que discordasse dele simplesmente não era suficientemente inteligente para sacar. Um co-CEO com excelente habilidade gerencial foi chamado certa vez para ajudá-lo, numa época difícil da vida de Skilling, mas esse o tratou com desprezo. Ron não. Ron não sacou. Quando analistas financeiros ou corretores de Wall Street procuravam pressionar Skilling para que fosse além de suas explicações ligeiras, ele os tratou como se fossem burros. Bem isso é tão evidente. Como é que vocês não entendem? Na maioria das vezes, os homens de Wall Street, sempre preocupados com seus próprios intelectos, fingiam compreender. Na qualidade de gênio da empresa, Skilling tinha confiança absoluta em suas ideias. Considerava as tão boas que achavam que a Aaron deveria proclamar lucros tão logo, ele e os seus auxiliares estivessem as ideias que deveriam gerar esses lucros. Essa é uma extensão radical do Mindset Fixo. Meu gênio não apenas me define, me legitima. Também define e legitima a empresa. É isso que cria valor. Minha genialidade é lucro. Uau! Na verdade, foi assim que a Aaron passou a funcionar. Como relatam Mac Lee e Elkid, a Aaron registrou milhões de dólares de lucro em certo negócio, antes que este tivesse gerado um níquel sequer de receita. Claro que, depois do ato da criação, ninguém se preocupava com o acompanhamento. Isso não era a tarefa digna deles. Por isso, com bastante frequência, o lucro não acontecia. Se gênio e lucros eram a mesma coisa, não importava que às vezes executivos da Aaron desperdiçasse milhões de dólares competindo uns com os outros. Como disse Amanda Marti, executiva da Aaron, dar uma lição em um dos colegas era sinal de criatividade e grandeza. Skilling não apenas se considerava mais inteligente do que qualquer outra pessoa, mas também achava que tinha mais sorte. Como Yakok, segundo pessoas que conheciam bem, achava-se capaz de derrotar as probabilidades. Por que se sentiria vulnerável? Nunca havia nada errado. Skilling ainda não admite que tenha ocorrido algo errado. O mundo simplesmente não sacou. Colisão de dois gênios Os gênios da casa também quase derrubaram a Wall e a Time Warner. Steve Case, da Wall, e Jerry Levin, da Time Warner. Eram dois CEOs de Mindset Fixo, que fundiram suas empresas. Consegue adivinhar o que aconteceu? Case e Levin tinham muita coisa em comum. Ambos cultivavam uma aura de suprema inteligência. Ambos procuravam intimidar as pessoas com seu brilho. E todos sabiam que ambos costumavam reivindicar o que não mereciam. Como gênios da casa, nenhum deles queria ouvir reclamações. E ambos se dispunham a despedir quem não jogasse em equipe. Isto é, quem não preservasse a fachada que haviam construído. Quando a fusão efetivamente ocorreu, a Wall tinha tantas dívidas que a outra empresa serviu às portas da falência. Você poderia pensar que os dois CEOs trabalhariam em conjunto, unindo esforços para salvar a empresa que havia criado? Mas, ao contrário, cada qual tratou de aumentar seu poder pessoal. Levin foi o primeiro a cair. Mas Case continuava a não tentar fazer com que as coisas dessem certo. Com efeito, quando o substituto de Levin, Richard Persons, mandou alguém cuidar de reerguer a Wall, Case se opôs veementemente. Quem recuperasse a Wall ficaria com mérito, assim como fizeram com Iacocca. Era melhor deixar que a empresa desabasse do que permitir que outro príncipe fosse coroado. Case foi finalmente aconselhado a renunciar o cargo. E ficou furioso, como Iacocca, negou qualquer responsabilidade pelos problemas da empresa e jurou se vingar daqueles que tinham se voltado contra ele. Por causa dos gênios da casa, a Wall e a Time Warner terminaram o ano 2002 com a perda de quase 100 bilhões de dólares. Foi o maior prejuízo anual na história dos Estados Unidos. Invulnerável, Invencível e Merecedor Iacocca, Duna, Lei e Skilling, Case e Levin, ele nos mostra o que pode acontecer quando pessoas de mindset fixo passam a gerir empresas. Em cada caso, um homem brilhante colocou a companhia em perigo porque provar a si mesmo e ao seu legado era o mais importante. Não eram pessoas perversas, no sentido comum da palavra. Não tinham intenção de prejudicar. Mas, em momentos críticos de decisão, optaram por aquilo que os faria se sentirem bem aos seus olhos e aos olhos alheios. Em vez de preferir o que seria melhor para os objetivos do longo prazo da empresa, pôr a culpa em outros, esconder os erros, elevar artificialmente os preços das ações, esmagar rivais e críticos, espesinhar os pequenos, eram esses os procedimentos operativos que normalmente usavam. O que é fascinante é o fato de que, enquanto levavam suas empresas no caminho da ruína, todos esses líderes se sentiam invulneráveis e invencíveis. Em muitos casos, dedicavam-se a atividades altamente competitivas e enfrentavam ataques de rivais ferozes, mas viviam uma realidade diferente. Era um mundo de grandeza e mérito. Kenneth Lay tinha um grande sentido de mérito. Mesmo na época em que ganhava milhões de dólares anuais na Aeron, contraiu grandes empréstimos pessoais na empresa, deu emprego e contratos aparentes e usou os aviões da firma como se fosse de sua família. Mesmo nos anos difíceis da Chrysler, Yakoka organizava festas opulentas para a elite da empresa. Em todas elas, como um rei, dava a si mesmo um presente dispendioso, cuja fatura era mandada aos executivos. Falando os dirigentes da UOL, um artigo, um antigo funcionário afirmou, estamos falando de homens que se consideravam com o direito a tudo. Não admira que esses líderes acreditassem ser invencíveis, envoltos no manto da realeza. Rodeado por aduladores que exaltavam suas virtudes e ocultavam os problemas. O mindset fixo criava neles um reino mágico, no qual o brilho e a perfeição do rei eram constantemente confirmados. Com esse mindset, eles se sentiam completamente realizados. Por que iriam abandonar aquele reino e enfrentar a feia realidade das imperfeições do fracasso? Como diz Morgan McCall em seu livro Wright Flyers Voando Alto, infelizmente, muitas vezes as pessoas gostam das coisas que prejudicam seu crescimento. As pessoas gostam de utilizar suas qualidades para obter resultados rápidos e espetaculares, ainda que não estejam desenvolvendo as aptidões de que mais tarde necessitarão. Preferem acreditar que possuem as boas qualidades em todos, afirmam, e não levar a sério tanto quanto deveriam suas deficiências. Não gostam de ouvir más notícias nem de receber críticas. Há um tremendo risco em abandonar uma coisa que somos capazes de fazer bem para tentar dominar algo novo. E o mindset fixo faz com que isso pareça ainda mais arriscado. Chefes Cruéis McCall prossegue dizendo que quando líderes se sentem inerentemente melhores do que os demais, podem começar a acreditar que é possível ignorar as necessidades e o sentimento dos outros. Nenhum dos chefes de mindset fixo que examinamos tinha grande preocupação com as pessoas comuns, e muitos decididamente menosprezavam aqueles que encontravam embaixo deles na hierarquia das empresas. Aonde isso leva? Sobre o pretexto de manter os funcionários na linha, esses chefes são capazes de maltratá-los. E a Coca fazia brincadeiras cruéis com seus executivos, a fim de fazê-los perder o prumo. Os colegas de Jerry Levy, da Time Warner, o equipavam ao brutal imperador romano Calígula. Skilling era conhecido por ridicularizar rudimente os menos inteligentes do que ele. Harvey Horstein, especialista em liderança corporativa, escreve em seu livro Brutal Bosses, chefes cruéis, que esse tipo de abuso representa o desejo dos chefes de realçar sua própria sensação de poder, competência e valor à custa dos subordinados. Lembram-se de que verificamos em nosso estudo como pessoas de mindset fixo procuram comparar-se com pessoas em pior situação do que elas? O princípio é o mesmo, mas há uma diferença importante. Esses chefes têm o poder de colocar as pessoas em situação pior. E quando o fazem, sentem-se melhor consigo mesmo. Horstein descreve Paul Kazarian, antigo CEO da Sambin Oster. Ele se considerava um perfeccionista, mas isso era apenas um eufemismo para alguém que trata mal os demais. Quando se irritava com os subordinados, lhe atirava objetos. Um dia, por haver desagradado Kazarian, o auditor virou alvo de um jarro de suco de laranja. Às vezes, as vítimas são pessoas que os chefes consideram menos talentosas. Isso pode alimentar seu senso de superioridade. Mas, frequentemente, as vítimas são os mais competentes, porque são os que representam a maior ameaça a um chefe de mindset fixo. Um engenheiro de uma grande construtora de aviões entrevistada por Horstein se referiu assim a seu chefe. Seus alvos eram geralmente aqueles entre nós que éramos mais competentes. Quer dizer, se alguém realmente se preocupa com o nosso desempenho, não vai atormentar os que estão trabalhando melhor. Mas, é o que fazem aqueles que, na verdade, se preocupam com a própria competência. Quando os chefes humilham os demais, há uma mudança no ambiente. Tudo começa a girar em torno da satisfação do chefe. Em empresas feitas para vencer, Collins nota que, muitas das empresas usadas para comparação, as que não evoluíram de boas para excelentes, ou que o fizeram se desvalorizar novamente, o líder se tornava a principal causa de preocupação. No momento em que um líder faz com que ele próprio se torne a principal realidade, como se importa com as pessoas, em vez de fazer com que a principal realidade seja a própria realidade, temos uma receita para mediocridade. Ou coisa pior. Nas décadas de 1960 e 1970, o Banco Chase Manhattan era presidido por David Rockefeller, um líder excessivamente controlador. Segundo Collins e Porras, no livro Feitas para Adorar, seus gerentes viviam diariamente assustados com a perspectiva de sua desaprovação. Ao fim de cada dia, suspiravam que alívio. Que bom, mais um dia se passou e não estou em apuros. Mesmo muito depois de seu auge, os principais gerentes hesitavam em apresentar uma ideia nova, porque talvez David não goste. Collins e Porras relatam que Ray McDonald, da Burholds, ridicularizava publicamente os gerentes pelos erros que cometessem, a ponto de inibir as inovações. Em consequência, embora a Burholds estivesse à frente da IBM, nos estágios iniciais da indústria de computação, a empresa acabou ficando ultrapassada. O mesmo aconteceu com o Texas Instruments, uma empresa líder nesses animadores estágios iniciais da indústria de computação. Quando não gostavam de uma apresentação, Mark Schaeffer e Fred Busse davam gritos, batiam na mesa, insultavam o apresentador e atiravam objetos. Não admire que seus funcionários perdessem o espírito empreendedor. Quando os chefes se tornavam controladores abusivos, colocam todos no mindset fixo. Isso significa que, em vez de aprender, crescer e levar a empresa adiante, todos passam a se preocupar com o fato de estarem...